Boa noite a todos por Uripense. Estou aqui nesta noite para fazer um convite. No próximo dia 28, terça-feira próximo, o homem, o presidente Bolsonaro vai estar em Teotônio Vileira, entregando casa lá. E para os petistas, é isso aqui, olha. No bando pedido, na cara, que é para aprender a ser gente. Olha, Zabote, olha o preto, que é vergonha. Tem um recadinho do Vandame também aqui, Vigeta. Tem um recadinho do Vandame, chega um amigo. Eu não gosto de petista. Petista é uma raça miserável que não vale bosta. E para o petista, tem essa aqui na banda do pé no vidro, olha. Só dor nas costas, não, cara. Olha, recado. Me procura lá no Lava Jato. Recado da Dua Sfera aqui, olha. Os, como é que você falou lá, o, o, a religião lá, não é? O Bacubeiro, o Bacubeiro é isso aqui, olha. Que o Lula foi pedir a bênção do Zé Pilitra. É isso aqui, olha.